Domingou e nesse primeiro domingo do ano, dia 7, vamos ter bastante jogo, bastante jogo mesmo. Vamos ter volta do campeonato turco, vamos ter Série A italiana, vamos ter Copa do Rei, FA Cup. Cara, jogo demais. Vamos ter Liga Grega, que eu amo de coração. Eu sei que não voltou todas as ligas que a gente trabalha, mas a gente tá voltando aos poucos, tá carregando o jogo. E tem novidade, também vai ter dicas sobre o Oscar. Então, vem comigo. Vamos começar já esse domingão, né? Hoje é sábado, tô gravando aqui pra você os jogos do domingo, então vamos nos preparar junto. E a primeira coisa que eu vou te pedir pra você já é esmaga nesse like, cara. Tá vendo aqui o vídeo? Deixa, esmaga, esmaga, esmaga no like, que vai me ajudar demais aí, vai fortalecer pra gente, beleza? Jogo do Empoli e Milan. A gente vai ter aqui, é o primeiro do dia que eu quero destacar, 8h30 da manhã. Cara, o time do Milan, que vem bem aqui no campeonato, terceiro colocado, deu os deslizes, deu umas vaciladas e deixou a Inter e a Juve abrir vantagem. Inclusive, a Inter já ganhou no sabadão. A gente pegou uns over aí, quem tá aí no meu Instagram, no meu Telegram, viu. Nesse jogo, loucura, o jogo foi loucura. 48 pontos, tem 12 pontos diferentes. Então, se o Milan não quiser vacilar mais pra depois uma Fiore passar dele, um Bolonha, esses times que estão encostando, ele precisa continuar ganhando, precisa tentar encostar na Juve. Então, é um jogo muito importante. E vai pegar o time do Empoli, time muito fraco, time que tá com bastante dificuldade aqui. Quando a gente olha o Empoli dentro de casa, cara, pior mandante do campeonato, uma vitória e dois empates. Só fez 5 gols e tomou 14. E quando a gente olha o Milan fora de casa, um visitante mediano deu suas vaciladas, mas tem mais vitórias do que derrota. Eu acho que é um jogo muito tendencioso pro Milan. Eu gosto desse jogo e quero buscar o Lei Empoli. Quero tentar pegar os bons momentos do Milan. O Milan é um time melhor pra mim, o Milan é um time de bola parada boa. Então, se eu não conseguir encaixar os padrões do Lei, eu vou tentar buscar esse gol do Milan na bola parada. Istambul e Fenerbahçe. Cara, pra mim um jogo totalmente inclinado pro Fenerbahçe. Gosto demais. Opa, antes de passar eu esqueci. Odds da Bolsa de Apostas, nosso aqui oficial, opa, oficial aqui do Bolsa de Apostas. Vamos ter o Lei Empoli. Lei Empoli que é 5.7. Odds dos gols que a gente também pode trabalhar nesse jogo. Se a gente for pegar aqui over 2,5. 1,84. Tá precificando um jogo com um pouco over. Eu gosto aqui. Daqui a pouco quando a gente chegar na parte de gols a gente vai falar sobre isso pra tentar analisar aí melhor os gols. Beleza? Vamos continuar aqui nosso querido Matt Odds. Istambul e Fenerbahçe. Cara, o time do Fenerbahçe vem aqui como líder. Tá pau a pau com Galatasaray, cara. Muito disputado. E vai pegar um time fraco, que é o time do Istambul e Fenerbahçe. O pior do campeonato nessa oddzinha 11. Que no live aqui tá 15. Cara, valor. Valor. Gosto. Cara, pra mim é um jogo bom pro Fenerbahçe. Um jogo assim, pro Fenerbahçe passar por cima. Pro Fenerbahçe vir muito forte. Então, pode ser que essa odd até suba mais até a hora do jogo. E pra uns 20, alguma coisa. Porque, tipo, tem muito pro Fenerbahçe. Olha esse time aqui que não perdeu ainda fora de casa. Que só tem um empate, sete vitórias. Pegando um time tão fraco. Eu gosto bastante. Olha aqui as diferenças das races, cara. É um absurdo, um absurdo, um absurdo. Pra mim aqui é um jogo muito, muito, muito pra ler Istambulspot. Espero que essa odd se mantenha aí pra gente tentar buscar ela no live. Galatasaray e Konyaspor, cara. Outro jogo que eu gostei. Aqui também as odds parecidas. Quando a gente olha aqui... Opa, aqui é a do Istambulspot. Uma odd um pouco melhor, um pouco mais interessante. Mesmo Galatasaray estando em casa. Mas a gente entende isso. Porque o Konyaspor também é um time muito melhor do que o Istambulspot. O time do Konyaspor tem dado mais dificuldade. Tem conseguido alguns resultados. Apesar que como visitante não tem sido uma potência tão grande. Mas tem empatado mais do que perdido. Tem tomado poucos gols aqui se comparar aos outros times. E tem sido um time aqui bem legal aqui. Que tenta fazer resultado. Mesmo assim eu acho que o time do Galatasaray é muito mais forte. É o melhor mandante do campeonato. O time do Galatasaray. 20 vitórias. 20 vitórias. 20 gols. E 6... 20 gols feitos. 6 tomadas. 8 jogos. 8 vitórias. Uma campanha muito forte. Muito forte do Galatasaray. Então pra mim esses são os dois jogos aí do Turco. Cara que tem muita tendência. Pra pegar padrões. Pra back. Pra ler. Pra quem trabalha. E o show. Se eu sou panter. O que você faria nesse jogo? Cara. Pra mim aqui até o menos um e meio. Do Fenerbahçe pode ter valor. Acho interessante. Aqui no Galatasaray eu só pegaria o menos um. Mas aqui no Fenerbahçe até o menos um e meio. Acho que pode ser muito bom. Pode ser legal. 2 horas da tarde vamos ter esse Juve e Salernitana. Jogo inclusive que a gente esteve no meio de semana da Copa. Só que os times vieram reserva. Agora vai ser time titular. E eu gostei novamente da odd da Juve. Acho que o mercado tá dando uma boa oportunidade. Que é a odd 9 da Salernitana pra gente pegar. Eu sei que o jogo aqui é fora de casa. A Salernitana vai ter a vantagem de estar dentro de casa. Mas cara o time da Juventus vem bem. É o único time que tá conseguindo aqui concorrer com a Inter. Precisa manter aqui um ritmo forte. Porque sabe que se vacilar a Inter vai abrir vantagem. Quando a gente olha que a Salernitana fora de casa cara. Fora de casa. A Salernitana dentro de casa não tem sido um time muito forte. Não tem sido um time que tem conseguido expressar tanta força. Só tem uma vitória. Quatro empates e quatro derrotas. Só fez nove gols e tomou dezoito. Então mostrou ter uma defesa fraca. E um ataque ali dentro do padrão. Dentro do ok. E vai enfrentar um time que fora de casa. Fez quatorze gols e só tomou sete. Então se mostra ser um time muito mais sólido defensivamente. E tendo um ataque muito melhor. Então tem tudo aqui pra ser um jogo favorável pra Juventus. Eu gosto da bola parada da Juventus. E eu acho que também pode encaixar muito bem. Então nos dois italianos. Bolas paradas do favorito pode ser uma boa opção pra se trabalhar. Pra ficar a favor aqui. Pra fechar o nosso querido Leizebra. Vamos ter o jogo do Málaga contra o Real Sociedad na Copa do Rei. Cara, o time do Málaga que não é um time tão bom. É um time aí mediano pra ruim aí. E vai enfrentar o time do Real Sociedad. Cara, que é um time que eu gosto. Que é um time sólido. Que se defende bem. Que apesar de ter uma certa dificuldade pra fazer gols. É um bom time. Provavelmente vai vir misto. Mas mesmo misto eu acho que tem uma boa capacidade. De fazer um grande jogo aqui. Contra o Real Sociedad. Opa. Acabou que eu peguei. Foi o jogo do... Do Real Sociedad com... O Málaga tá aqui. Odds seis e pouco aqui. Próximo a sete. Então uma odd bem interessante. Uma odd bem legal. E eu acho que vale a pena sim. Tentar buscar esse Lei Málaga. Se o Real Sociedad der padrão. Como você já falei das copas. Aqui são jogos que eu tenho mais confiança. Porque já é jogos onde a gente tá mais habituado. Copa é muito mais loucura. Os times vêm em reserva. Muda muito. Fica mais difícil achar os padrões. Mas pra mim aqui ainda assim. Foi um jogo que se destacou. Um jogo em destaque. Que eu quero muito trabalhar nessa copa. Lei Parelho. Qual que eu trago somente um? Lá na Grécia. É jogo que me trouxe muita atenção. Ares contra Paok. Cara o time do Ares não é um time ruim. Mas o Paok tá jogando demais. E essa odd de dois aqui pro Paok. Quatro e ponto sete aqui. O Lei Ares. É de chamar muita atenção. Quando a gente olha as races. A gente vê que a race do Ares não é ruim. Mas ele vem de um empate e uma derrota. E olha o Paok cara. Só vitória. Quando a gente coloca dentro e fora de casa. As races se emparelham. Ficam races muito parecidas. Mas mesmo assim eu acho que o time do Paok vive um momento melhor. Vive um momento mais forte. O time do Ares é um dos bons mandantes do campeonato. E vai enfrentar o time do Paok que é um bom visitante também. E um bom mandante. Cara o time do Paok vive um momento muito sólido. Muito forte. E eu acredito que pode dar momentos de padrão contra o time do Ares. É um time mais completo. Um time que tem um elenco melhor. Então pode sim conseguir expressar a sua força. Pode sim conseguir empurrar esse time do Ares pra trás. E nos dar os padrão. Lógico que são dois times bons da Grécia. Então vão ser padrões que vão oscilar. Não vai ser um padrão muito constante. Não vai ser aquele jogo todo de padrão. Mas caso consiga dar esses momentos de padrão. Eu vou tentar buscar lá. Porque eu gosto bastante do estilo de jogo. E da eficiência do Paok. Na bola parada como eu já falei. Jogo do Milan. Muito bom pra mim na bola parada. O da Juventus também. Acabou que não tá aqui. Mas outro jogo que se destaca pra mim na bola parada. E o outro é Roma e Atalanta. A gente tem dois times com bolas paradas muito fortes. Eu gosto da bola parada da Roma. E gosto da bola parada da Atalanta. São dois times que fazem bastante gol de canto. Então como eu vou trabalhar esse jogo na bola parada. Eu vou pegar o jogo. Vou primeiro olhar a escalação. Se os principais cabeceadores. Tá todo mundo lá. E depois vou olhar no live. Tô vendo. Primeiro canto da Roma. Como é que foi? Roma ganhou. Beleza. Outra bola parada da Roma. Roma ganhou. Atalanta não tá tão bem nesse jogo na bola parada. Eu compro as da Roma. Se for o contrário. Aí eu compro as da Atalanta. Nunca vou querer ficar contra nenhuma das duas. Jogo muito parelho. Muito difícil. Que eu tô fora. Não quero me expor em match odds. Em nada nesse jogo aqui. Pra gols. Os jogos que eu trago pra vocês. É basicamente o do Empoli e Milan. Jogo que eu gosto bastante. O final do italiano tá voltando a ser aberto. O time do Milan é um time que marca bastante. Que tem uma boa tendência aqui. De over 2.5. Apesar do time da Empoli não ter essa tendência. Eu acho que como o Milan tem. Como vai tentar. Até um over 2.5 aqui. Pode ser uma boa. Mais do que isso não. Acho que um 2.75 over 3. Pode ser muito alto. Mas tudo depende de como vai estar o jogo. Estar o live. Fenerbahçe. Aqui a gente tem outro time muito over. Que faz bastante gol. E um time que toma bastante. Então. Linhas aqui até over 3. Me agradam bastante. Me parecem ser de muito valor. E eu gosto de trabalhar. No Galatasaray e Cunhaspor. Vamos ter também um time bem over. Que é o Galatasaray. E vamos pegar o time do Cunhaspor. Que também tem conseguido fazer bastante gol. E tem tomado bastante. É um time já mais equilibrado. Então pra mim. Linhas até over 3 ali. Ou 2.75. São o topo ali. O máximo que eu acho que fica dentro. De uma linha esperada. Uma linha que tende a bater. Mais do que isso. Eu acho que fica muito aberto. Eu não acredito em mais. Quem sabe um over 4. Um 3.75. Fica muito, muito alto. Muito esticado. Acho que nem um 3.5. Eu iria buscar. Aqui nesse jogo. Salenitana e Juve. Cara. O time do Juve. Não é dos times mais over assim. Se a gente for olhar. Mas. Tem melhorado sua média de gol. Tem buscado mais gols. Tem conseguido mais resultados. É um jogo que vai ter que. Se expor bastante. E a Salenitana. Já foi eliminada essa semana. Com certeza. Vai querer livrar essa goleada. Que a Juve tomou. Meteu neles. Na verdade. Vai querer tentar. Dificultar. Então. Eu acho que esse jogo. Tem uma boa tendência. Para ser aberto. Mas cuidado. Jogo italiano. É aquilo. De repente. O jogo está movimentado. De repente. O jogo. Pum. Esfria. Então. É muito importante. Você ver o jogo. Ver a necessidade do jogo. Ver o time. E esse é esse tipo de jogo. Que tem o potencial. De ser frio. De ser. Dar Juve. E parar. Meio que fazer ali um gol. Fazer o resultado. E parar. Então. Não quero linhas tão altas. Para mim aqui. Linhas. No máximo over 2. E eu quero muito depender aqui. Da necessidade da Juventus. Da Juventus. Precisar buscar esse resultado. E ter espaço. Olympiacos e Aika. Jogo extremamente equilibrado. Entre duas boas equipes. Lá da Grécia. Dois times. Que tem uma média legal. De gols feitos. Mas toma um pouco o gol. Mas se a gente for ver. Médias altas. De over 2.5. Então. Para mim aqui. Até over 3. Ou até. Quem sabe. Um 3.5. Se o jogo estiver muito aberto. Pode ser de valor. Eu gosto bastante. Aqui. É aquele jogo que é loucura. Para os dois lados. O Olympiacos precisa vencer. Deu umas vaciladas nas últimas rodadas. Aqui. Vem de empate e derrota. O AEK também. Se quiser tentar subir aqui. É disputa até pela posição. Porque quem ganhar aqui. Assume aqui a terceira posição. Então é um jogo muito importante. Com muita necessidade. Atalanta e Roma. Cara. Por ser aqui um jogo. Pegado clássico. É aquele jogo difícil. Mas também. Na Itália tem muito disso. Às vezes. Alguns clássicos aqui. O jogo se abre. O jogo fica loucura total. Então. Eu não vou excluir esse jogo. Da minha lista. São dois times que estão vindo com médias muito boas de over. Estão tendendo bastante. Eu vou levar muito a leitura em consideração desse jogo. Mas o máximo que eu quero buscar aqui. É um over três. Linhas mais altas que isso. Eu não vou tender a buscar. Se a gente for falar aqui das questões das odds. Eu acho que. Os jogos aqui que mais me mostraram odds de valor. Foi o do Milan. Da Juve. Eu gostei bastante dessas odds. As outras aqui. Como são times bem mais favoritos que o outro. Vem odds bem esmagadas. A tendência do gol. Tá bem puxada. Pessoal. Sei que o vídeo hoje foi mais acelerado. Foi mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Se curtiu já deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. E amanhã vai ter muito mais.